Eu acho que eu sempre soube que eu ia ser advogada. Eu gosto mais de business, então tentei uma mistura de direito com business. Foi assim que eu parei no M&A. A negociação é um conflito estratégico. Acho que é isso que eu gosto e é o poder ser criativa. Às vezes você tem áreas do direito que você fica meio preso. O M&A não necessariamente tem uma regra, uma receita de bolo. Você sabe mais ou menos o objetivo que você quer alcançar. Eu tenho um mar de possibilidades para alcançar aquele objetivo. Acho que é isso que eu adoro. É um high-paced, um estilo muito rápido, com meio faca nos dentes. Eu gosto muito disso. Já me chamaram de tratorzinho, eu sou meio assim. Já recebi esse feedback. Acho que o que eu gosto mais mesmo é de me sentir intelectualmente estimulada. Que é o que mais tem aqui na Prio. Usar um pouco de diplomacia para resolver as questões do dia a dia. Quando eu vim para a Prio, eu lembro que eu pensei com quem eu vou contar. Porque eu não tenho a mesma estrutura de escritório. Mas eu vi que tinham várias pessoas que eu poderia contar. Eu adoro essa troca e tentar mudar o cenário, fazer diferente. Para ver se eu consigo um resultado melhor. A gente está mais protegido. A gente consegue lutar por direitos mais interessantes nas nossas transações. As negociações ficaram mais ricas. Eu tinha mais argumentos para trazer. Porque eu tinha essas pessoas do meu lado. As mulheres precisam ser muito ousadas. Muito resilientes. Muito persistentes. Não aceitarem qualquer rótulo. Porque aquele ambiente é masculino. São os homens negociando. Eu não posso. Talvez a gente vá ceder à pressão. A gente não vai lidar muito bem. Então você tem que ser um pouco desprendido. Eu acho que eu exodio é meio isso. É um desprendimento das regras. Você não tem regras. Coloco a minha opinião em situações que algumas pessoas talvez não colocariam. Acho que eu faço um contraponto respeitoso onde algumas pessoas talvez não fariam. Ao longo da minha carreira eu desenvolvi uma voz. E fui entendendo onde eu podia ir. Não ter vergonha nem medo de ocupar o meu espaço. E eu acho que isso é ousadia.